Sou mais esperta, esperta, que o macaco Sou mais esperta, esperta, que o macaco Sou mais esperto, esperto, esperto que lalá Grande, forte, veloz, esperto, grande, forte, veloz, esperto Grande, forte, veloz, esperto Batalala Só mais forte, mais forte, mais forte que o Leon Mais forte, mais forte, mais forte que o Leon Só mais forte, mais forte, mais forte que o Boom Boom Mais forte, mais forte, mais forte que o Boom Boom Gran artificial superспoto Gran artificial fer Norma значит zero Gran artificial 설�ates Amor, maior, maior que o Hamster Sou maior, maior, sou maior que T planetinha Grande volte, veloz esperto Grande volte, veloz esperto Lá, 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 Ai lana 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 lana...